Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2017, nas revistas da CPAD com o tema As obras da carne e o fruto do espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual, travada diariamente. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que traz para nós como título Fidelidade, firmes na fé. Então dentro das qualidades do fruto do espírito, que nós vimos aí são nove qualidades, então dentre essas qualidades, aí onde você vê fé, Então você pode colocar a mesma palavra aí, Fidelidade. Então essa fé aí, não quer dizer apenas que é aquela fé de acreditar naquilo que não se vê, é ter certeza das coisas que ainda vão acontecer. Não é apenas isso. Aqui a palavra significa ser fiel a Deus. Significa ter fidelidade. Significa que a gente pode ter confiança total em Deus, na sua palavra e nos seus atributos. Então significa uma fé inabalável em Deus, uma fé inabalável em Jesus Cristo, uma fé inabalável no Espírito Santo. Então uma fé inabalável em Deus. Isto é então fidelidade aqui. Veja bem que é uma qualidade do fruto do espírito. Sempre lembrando que isso é do Espírito, do Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Não é uma qualidade humana, não é uma coisa que vem do homem. Então nós estamos falando de uma coisa perfeita. Vem de Deus. Então olha só, você vai precisar então de repente de ser fiel. Por exemplo, você está pregando o Evangelho num país onde é proibido pregar o Evangelho. E alguém vem então e prende você. E quer obrigar você então a seguir a religião desse país, a confessar a religião desse país, a adorar um Deus desse país, por exemplo. Então você vai ter que pedir ajuda a Deus agora para que a fidelidade se manifeste em você. E você seja fiel e não negue a sua fé. Porque se depender só de nós, a grande maioria de nós que vai fazer nessa hora, vai negar a sua fé para poder ficar vivo. É um instinto de preservação. Mas aquele que busca em Deus a solução naquela hora, aquele que pede socorro a Deus, então ele conseguirá ser fiel a Deus, ainda que ele custe a própria vida. Olha só. É uma coisa que vem de Deus. Então isso é fidelidade. É uma fé inabalável em Deus. O textual aí está em 2ª carta do apóstolo Paulo Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que diz Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então mesmo que nós sejamos infiéis, mesmo que uma pessoa seja infiel a Deus, deixe de confiar em Deus, veja só, deixe de acreditar em Deus, Deus jamais deixará de ser fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Não tem como Deus negar-se a si próprio. Já pensou, Deus dizia, eu não sou Deus? Não tem jeito. Então Deus sempre permanecerá fiel. E ele mesmo diz que a sua palavra nunca haverá de passar. Então ela é eterna. Então as coisas que Deus fala são eternas. Não mudam. Olha só. São dignas de confiança. As profecias que Deus mandou, todas o que? Se cumpriram e as que não se cumpriram, nós temos certeza que vão se cumprir. Por quê? Porque todas as antes que tinham que se cumprir, se cumpriram. Então são fidedignas. São fiéis. Então as coisas que Deus faz, que Deus fala, tudo, são dignas de fidelidade. Você acredita porque tem certeza que quem falou nunca fala mentira, nunca fala uma coisa que não vai acontecer realmente. Nunca anda falando coisas sem nexo, sem sentido, ou que não vão acontecer. Então não vem com engano. São coisas dignas de confiança, de total confiança. Então isso é fidelidade de Deus. A verdade prática fala, a fidelidade como fruto do Espírito, ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. Então olha só, para sermos salvos, nós somos salvos pela graça de Deus. Veja só, não fizemos nada, não tem merecimento nenhum aí, não tem mérito nenhum nosso. Agora precisa de nós acreditarmos numa coisa que aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Acreditarmos que Jesus morreu em nosso lugar na cruz e que Ele ressuscitou. Agora precisa acreditar. Então isso precisa de fé. Agora, onde é que está escrito isso? Está escrito na Bíblia, a Palavra de Deus. Olha só, nós vamos ter que acreditar numa palavra que foi escrita por um homem. Olha só. E está num livro, e tem papel, que a gente já achou de papel, antes foi escrito em papiros, pergaminhos, mas está em papel. Então nós vamos ter que acreditar nisso e sem ver isso. Olha aí. Então aí entra a fé. É você acreditar que isso foi mandado escrever por Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. Então você tem que acreditar que isso é uma verdade. Olha só. Você tem que confiar nesta palavra como sendo a palavra de Deus. Então, na hora que o pregador pregou isso, nós acreditamos nisso. Então nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Agora, para sermos salvos, nós vamos ter que acreditar nisso, que Jesus morreu na cruz, que Ele ressuscitou, como está em Romanos capítulo 10. Então nós confessamos, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus, confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E acreditamos que Ele morreu e ressuscitou. Olha aí. Então nós estamos acreditando na fidelidade de Deus, que aquilo que Deus disse, daquilo que Deus mandou escrever, é verdade. Agora, tem condição de nós acreditarmos nisso? Apenas humanamente? Esta fé, para acreditar nisso, é humana? Não. É dom de Deus. Foi preciso Deus entrar com ação do Espírito Santo, para que nós acreditássemos nisso. Então o Espírito Santo é que nos convenceu disso. Então é do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Se Ele não entrar numa operação espiritual, se Ele não se manifestar, então nós não temos condição de por nós mesmos sermos salvos. Então tem que haver uma operação sobrenatural do Espírito Santo. Agora dá para entender melhor o que é a qualidade do fruto do Espírito. Olha aí. Nós vamos precisar de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Para nós temos o que? Fidelidade. Para nós temos uma fé inabalável em Deus. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo. Não é uma coisa humana. Não é uma coisa nossa. O grande problema aí que eu tenho visto nesse trimestre é exatamente isso. muitas pessoas estão tentando se justificar dizendo que tem aí as qualidades do fruto do Espírito em si mesmos. E isso está errado. Essa qualidade do fruto do Espírito não está em nós. Não é nossa. ela vem do Espírito Santo para nós. Então na hora que nós precisamos dessa qualidade ele se manifesta ele manifesta essa qualidade em nós. Aí a qualidade vai aparecer. Mas ela não é nossa. Não foi desenvolvida por nós. Não foi criada por nós. Não somos nós que somos bonzinhos. Não somos nós que somos perfeitos. Não. Isso vem de Deus para nós na hora que nós precisamos. Então nós precisamos de estar em total comunhão com o Espírito Santo. Olha só. Senão não vai se manifestar a correta função não vai se manifestar a correta o que? Qualidade do Espírito Santo na hora que nós precisarmos. Pode se manifestar uma falsa qualidade que vem do próprio ser humano. Mas não a que vem do Espírito Santo. Então temos que tomar cuidado com isso. Não é uma manifestação nossa. É do Espírito Santo que está em nós. Então ela vem do fruto do Espírito para nós. Então para nós permanecermos firmes na confiança em Jesus Cristo com fé em Jesus Cristo precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo. Vamos então a leitura bíblica em classe que está em Hebreus capítulo 10 reciclos de 35 a 39 que diz Não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande avultado galardão porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus possais alcançar a promessa porque ainda um pouco ou cheio de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé e se ele recuar a minha alma não tem prazer nele. Nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então veja só que aqui quando diz o justo viverá da fé tem muita gente confundindo isso tem gente que diz assim não eu vou viver agora do evangelho ou seja as pessoas vão me sustentar então diz que isso é viver da fé então não é bem assim não é isso que a Bíblia está dizendo aqui fala o que você vai viver o que na fidelidade a Deus o justo o crente o verdadeiro salvo ele tem fidelidade ele tem uma fé inabalável em Deus então ele vai manter essa fé ele jamais pode deixar de ser fiel porque se ele deixar de ser fiel deixar de ter essa fidelidade deixar de acreditar ter essa fé inabalável em Jesus Cristo na salvação que Jesus Cristo nos concedeu então ele vai se desviar do evangelho vai perder a salvação então não pode em momento nenhum duvidar da fidelidade de Deus duvidar da salvação que Deus efetuou por nós para nos salvar então é isso que está dizendo viver da fé ou viver da fidelidade viver acreditando sempre naquilo que Deus já fez naquilo que Deus está fazendo naquilo que Deus ainda irá fazer por nós então é preciso ter uma fidelidade ou seja é preciso estar sempre com a fé ativa na palavra de Deus sempre acreditando sem duvidar aí a nossa fé vai crescendo crescendo melhorando tem muita gente que acredita assim na letra mas não acredita na ação de Deus então ele só lê e fala isso mas ele não acredita nisso realmente isso não acontece na vida dele não se materializa o que está escrito então é preciso que haja aí essa fé inabalável em Deus essa fidelidade essa crença na palavra de Deus e acreditar que esta palavra funciona realmente não é só uma teoria mas é uma prática então é preciso juntar essas duas coisas é juntar o amor de Deus com o poder de Deus então Jesus morreu mas ele ressuscitou então se você recuar nessa fé a Bíblia está dizendo bem claro que Deus não tem prazer em você você não pode recuar nós nunca podemos voltar nós temos que estar sempre crescendo melhorando aumentando a nossa fé e nós temos visto quantas pessoas que com o passar do tempo ao invés da fé aumentar a fé diminuiu recuou isso é terrível de repente o crente passa a duvidar da palavra de Deus passa a duvidar das coisas de Deus ele deveria estar crescendo melhorando mas ele está recuando então tem gente que vive só do passado quando eu era jovem eu fazia isso quando eu era jovem eu acreditava nisso quando eu era jovem então olha só fica vivendo no passado então quer dizer que agora ele não faz mais não acredita mais olha só então nós temos que estar sempre crescendo quanto mais a idade vai chegando quer dizer que nós temos o que? maior experiência com Deus maior vivência com Deus e está acontecendo o contrário nós temos visto que principalmente na área espiritual na área por exemplo dos dons do Espírito Santo ao invés das pessoas estarem crescendo eles estão retornando olha só por quê? ah quando eu era jovem eu acreditava nisso eu orava eu ia para a vigília eu buscava batismo buscava os dons eu acreditava que Deus ia me usar e agora? não agora eu não vou mais para a vigília eu não gosto mais de oração não acredito que Deus vai me usar no dom então está recuando ele deveria estar sempre melhorando crescendo olha só e tem muita gente recuando e a Bíblia diz que Deus não tem prazer nesse que volta Deus tem prazer naquilo que está sempre crescendo na comunhão com Deus sempre desejando mais sempre acreditando mais sempre trabalhando mais na obra de Deus com prazer com alegria com amor nessa lição de hoje nós vamos ver então essa fidelidade que é uma qualidade do fruto do Espírito e vamos ver em contrapartida ou seja alguma coisa que é contrária a essa fidelidade se a fidelidade vai te levar a acreditar permanecer acreditando em Deus na sua palavra aí vem o que? vem a idolatria a idolatria faz o que? faz a pessoa acreditar em outro Deus faz a pessoa buscar outro Deus faz a pessoa acreditar que pode ter e ser a mesma coisa adorando a outros deuses como se ele estivesse adorando o Deus verdadeiro então ele substitui o Deus verdadeiro por outro Deus pra você entender melhor o que que Arão fez ele substituiu o Deus que não podia ver por um Deus que podia ver é isso que o povo queria então ele fez um Deus visível esse Deus não podia tocar não podia abençoar não podia ver não podia andar então era um Deus bom pra eles porque eles poderiam controlar esse Deus ao invés de serem controlados por Deus eles também poderiam ter um Deus que nunca os amaldiçoaria eles poderiam fazer o que quisesse esse Deus não reagiria enquanto o outro não tolerava o pecado então olha só é a substituição de Deus então a idolatria substitui por que que eles gostam de imagens de escultura estátua objetos por que porque o objeto é controlável onde aquele objeto estiver pode até ser que você seja santo diante daquele objeto mas quando você estiver longe desse objeto você pode pecar à vontade o objeto não está vendo então vamos ver a decisão as seguintes partes e tópicos parte 1 o significado de fidelidade tópico 1 definição tópico 2 a fidelidade como fruto do espírito tópico 3 a fidelidade de Deus na parte 2 nós vamos ver idolatria e heresia um perigo à fidelidade tópico 1 o que é a idolatria tópico 2 a idolatria no novo testamento tópico 3 o que significa heresia na parte 3 nós temos aí sejamos fiéis até o fim tópico 1 olhando para o passado tópico 2 a fé que nos ajuda a permanecer nos fiéis tópico 3 seja fiel a introdução aí diz o seguinte nesta lição estudaremos outro aspecto do fruto do espírito a fidelidade ganhamos também a idolatria e as heresias como obras da carne e como oposições ou seja contrárias à fidelidade como novas criaturas precisamos crer e confiar em Deus de todo o coração pois a nossa fé vai nos ajudar a permanecer fiéis até o dia em que nos encontraremos com o Senhor aquele que realmente crê no Pai e no Filho não se deixa levar por qualquer sorte de doutrina pois está sempre vigilante e atento à voz do Senhor então olha só na lição nós vamos ver três coisas aí primeira coisa vamos falar então da qualidade do fruto do Espírito que é fé ou fidelidade vamos falar depois sobre a idolatria que é a substituição de Deus por uma imagem ou por qualquer outra coisa e vamos falar da heresia que é o que? a introdução de um ensino contrário à palavra de Deus então seria uma troca do que está na palavra de Deus por outra coisa de acordo com o que nós desejamos então nós vamos estudar nessa lição sobre isso fidelidade idolatria e vamos falar então da heresia principalmente nesses últimos tempos quando vai se aproximando a vida de Jesus cada dia mais vão surgir aí as falsas doutrinas os falsos ensinos os falsos mestres e nós temos que estar então sempre lendo a Bíblia sempre orando jejuando cair caindo nossa fé para que nós possamos combater esses falsos ensinos não aceitar esses falsos ensinos não sermos corrompidos por esses falsos ensinos muitas vezes o certo vai parecer errado muitas vezes o errado vai parecer certo nós temos que tomar cuidado com isso e olharmos sempre a palavra de Deus sempre praticarmos essa palavra sempre acreditarmos nessa palavra como sendo a palavra de Deus sermos guiados sempre por essa palavra vamos então a parte 1 significado de fidelidade tópico 1 definição tópico 2 a fidelidade como fruto do Espírito tópico 3 a fidelidade de Deus tópico 1 então definição fidelidade segundo o dicionário always é a característica do que é fiel que demonstra zívo respeito por alguém ou algo lealdade logo podemos afirmar que a fidelidade é a característica de quem é leal nós temos aí no dicionário strong português aí ó a palavra fidelidade que se vê aí pistes então a convicção da verdade de algo fé no novo testamento então é de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unido com ela então aqui relativo a Deus então essa palavra pistes né olha aí é a convicção de que Deus existe e é o criador e governador de todas as coisas o provedor e doador da salvação eterna em Cristo agora em relação a Cristo aí olha só é a convicção ou fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus a fé religiosa dos cristãos é a fé com a ideia predominante de confiança fidelidade lealdade lealdade é o caráter de alguém em que se pode confiar vamos ver agora no cenário bíblico Wycliffe a fidelidade número 1 então essa palavra pistes né fidelidade confiabilidade em Gata 5.22 é melhor traduzido então fidelidade ao invés de colocar em fé colocar então fidelidade em Romanos 3.3 a fidelidade de Deus expressa a justiça de Deus Lucas 18.8 quando porém vier o filho do homem porventura achará fé na terra então essa palavra fé é fidelidade 1 Timóteo 6.11 olha aí a piedade a fé fidelidade a caridade a paciência a vacidão 2 Timóteo 2.22 se consegue a justiça a fé e a caridade essa palavra aí fé o certo seria fidelidade ficaria então muito melhor com o sentido aí fidelidade em todas essas passagens aí ainda no dicionário bíblico Wycliffe vamos dizer fidelidade segunda maneira de ver aí então pistês fidelidade um ponto central no caráter de Deus é a fidelidade ou a possibilidade de se ter total dependência dele segundo Timóteo 2.13 olha a fidelidade de Deus é corolado da sua autocoerência no antigo testamento quando o Senhor aí é rocha quando se fala de Deus como rocha então isso aí está falando da rocha inabalável ou seja digna de toda confiança então sua aliança também é inviolável fala da fidelidade da aliança de Deus Deuteronômio 7.9 o perdão o perdão está enraizado da sua fidelidade como está em 1 João 9 de confessarmos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado então acreditar nisso é fidelidade Jesus é fiel e verdadeiro como está em Apocalipse 19.11 absoluta fidelidade como sumo sacerdote Hebreus 2.17 que acreditamos que ele é o sumo sacerdote perfeito sem pecado acreditamos que ele é o que é o apóstolo como está em Hebreus 3.1 e 2 apóstolo da nossa fé ele veio para nos salvar foi enviado por Deus para nos salvar testemunha Apocalipse 1.5.3.14 aquele que dá testemunho de Deus então lembrando que se nós mesmo que a gente seja infiel ele permanece fiel porque não pode se negar a si mesmo então essa fidelidade essa fé confiança em Deus então essa fé inabalável em Deus na sua palavra tem que ser uma constante em nossa vida cristã nós temos que ser o que? leais a esse Deus por quê? porque ele é fiel ele é perfeito ele é fiel a sua palavra tópico 2 a fidelidade como fruto do Espírito já vimos que a fidelidade é a característica de quem é leal mas como fruto do Espírito tal virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo carta 5.22 à medida que confiamos em Deus e passamos a ter uma maior comunhão com Ele mediante a leitura da palavra oração e jejum desenvolvemos então o fruto do Espírito então veja só que esta é uma ação sobrenatural vem do Espírito Santo para nós tomemos sempre cuidado com isso tem muita gente querendo descobrir aí que Ele mesmo tem isso no seu caráter na sua vida então tem muita gente enganada com isso aí então nós temos conhecido várias pessoas com essas características e tal das qualidades do fruto do Espírito Santo tudo bem mas aqui nós estamos falando de uma ação sobrenatural de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida então na hora que nós formos precisar nós estamos em comunhão com o Espírito Santo controlados dirigidos pelo Espírito Santo e Ele vai entrar em ação Ele vai nos capacitar nessa hora vai nos dar isso que vai ser necessário nessa hora então tome cuidado não está em nós não é nosso mérito vem do Espírito então à medida que nós nos deixamos controlar pelo Espírito Ele vai manifestar isso na hora que for necessário não quer dizer que nós vamos viver todo o tempo nessa perfeição não a gente erra a gente peca a gente duvida a gente briga discute faz muita coisa errada nós não somos perfeitos agora sempre que for preciso necessário nós temos que estar então em comunhão com o Espírito Santo para que Ele haja para que Ele se manifeste para que isso apareça essas qualidades do fruto do Espírito apareçam em nossa vida então sempre que for necessário na hora que for buscar tem que achar olha aí nós vamos buscar na hora que vamos passar por uma situação nós vamos buscar de aquitar aí vem para solucionar para nos ajudar então nós temos que viver a nossa vida cristã sempre lendo a Bíblia sempre orando jejuando fazendo a obra de Deus né e essas qualidades vão aparecendo à medida que forem necessárias tópico 3 a fidelidade de Deus fidelidade é um dos atributos morais de Deus ele é fiel em sua natureza 2 Tessalos 3 3 o Deus que é fiel pela sua graça nos salvou e nos deu uma nova vida a fim de que tenhamos comunhão com Ele e com seu Filho 1 Coríntios 1 9 como filhos de Deus e novas criaturas precisamos ter para com Deus a mesma atitude e lealdade que Ele tem para conosco a nossa fidelidade ao Senhor nos ajuda a resistir à idolatria e às heresias que tanto e perto nos rodeiam é importante ressaltar que a idolatria não é somente adorar imagens de escultura mas é tudo que toma o lugar de Deus em nossos corações sejam pessoas sejam objetos que Deus ocupe sempre o primeiro lugar em nossas vidas muitos infelizmente têm deixado que os bens materiais os talentos e os cargos eclesiásticos ocupem o lugar em seus corações lugar que deve ser somente do Pai deutora não sei sim que o Senhor nos livre de cometer tal loucura então essa fidelidade é um dos atributos de Deus Deus é fiel a si mesmo a sua palavra Deus jamais deixa de ser fiel mesmo que nós deixemos de ser Ele continua sendo então Ele não pode negar ser si próprio entendeu? ser perfeito então a fidelidade perfeita está em Deus e nós temos a obrigação de confiarmos nisso temos a obrigação de acreditarmos nisso nós temos um Deus fiel então nós podemos confiar inteiramente na fidelidade de Deus se Deus diz na sua palavra Jesus vai voltar tenha certeza que Ele vai voltar então se está dizendo que vai haver uma grande tribulação tenha certeza vai haver se está dizendo vai haver um milênio na terra Jesus governando na terra pois vai acontecer tenha certeza disso confie inteiramente em Deus tudo o que Ele prometeu Ele já cumpriu ou ainda vai cumprir tenha certeza disso confie plenamente nisso então a idolatria o que é a idolatria? então a idolatria é quando a pessoa coloca um objeto ou uma pessoa alguma coisa no lugar de Deus aquela coisa ou aquela pessoa passa a ser tão importante ou mais importante que Deus pode ver que quando você encontra por exemplo uma denominação que vive hereticamente vive enganada está indo para outro rumo pode ver que sempre eles tem uma pessoa que eles colocam na mesma importância de Jesus ou até superior a Jesus pode ver você vai por exemplo no islamismo eles colocam lá o profeta maomérico como sendo mais importante que Jesus olha aqui quando você chega no catolicismo romano eles colocam Maria como mais importante que Jesus olha aí sempre assim você vai por exemplo lá no adventismo de sétimo dia o que acontece eles colocam ela em Goldwine como a profeta que tem a mesma autoridade que Jesus se ela falou pronto é aquilo que ela falou não importa o que a Bíblia diz então olha só sempre assim aí você vai lá para várias outras religiões é a mesma coisa Budismo Confucionismo Espiritismo olha o Allan Kardec diz pronto isso aqui vale a Bíblia diz não tem problema Allan Kardec diz isso pronto vale isso sempre é a substituição sempre a idolatria vai pegar e substituir Deus por outro Deus ou substituir Jesus por outro Jesus por outra pessoa que eles dizem que ele tem a mesma autoridade ou superior às vezes também pode ser a substituição do Espírito Santo então são várias as religiões falsas e as heresias que tem por aí então eles pegam no caso da heresia já é a substituição do que? da palavra de Deus da doutrina que está na Bíblia então é uma torção dessa palavra no caso lá dos muçulmanos se eles fizeram pegar o Alcorão que é o que? uma mudança do que está na Bíblia que está na Bíblia que é por judeus colocaram para os árabes olha só então é isso sempre é uma mudança pega ali a palavra de Deus e faz uma torção nessa palavra para apoiar um grupo então isso é uma heresia quando se ensina por exemplo sobre a cessação dos dons do Espírito Santo o que é isso? é uma heresia é uma torção então como a pessoa não recebeu o batismo do Espírito Santo como ele não tem os dons do Espírito Santo em sua vida o que ele faz? para combater isso ele arranja alguma coisa que o apoie olha só o que ele faz? então ele vai dizer não isso aqui era lá por tempos apóstolos isso que acontece hoje aqui não isso não é de Deus não isso é uma heresia é uma torção da verdade para poder apoiar um sistema religioso diferente então como o líder não tem aquilo que diz ali na palavra de Deus que é pertenece o que ele faz? ele cria então um sistema religioso que diz que não precisa ter isso não é necessário ter isso não é importante ter isso então ele tem que colocar uma outra coisa no lugar disso apenas ele substitui então isso é uma torção é uma heresia na verdade e tem muitas religiões aí com nome de evangélicos e que estão vivendo assim nós estamos vivendo hoje talvez a época em que existe a maior idolatria no meio do povo de Deus mas o que é isso? o povo não está adorando a imagem disso? não mas estão adorando mamão o dinheiro passou a ser mais importante que é Deus o ter as coisas passou a ser mais importante que é o ser até os cargos eclesiásticos estão sendo preenchidos por quem tem não pelo que são isso é tremendo basta você olhar qualquer igreja hoje evangélica a situação está sendo esta existem milhares de congregações que são dirigidas por obreiros que precisam trabalhar para se sustentarem porque a igreja não dá o sustento por quê? porque o líder tem que ficar muito rico não pode sustentar o obreiro é impressionante isso a missão está sendo deixada de lado porque é um gasto é sem retorno financeiro enquanto milhões milhões e milhões estão morrendo sem nunca ouvir o nome de Jesus mas os líderes estão ficando cada vez mais ricos ricos líderes de igrejas com dinheiro na Suíça paraísos fiscais isso é um absurdo enquanto milhões estão morrendo de fome milhões estão morrendo sem ouvir o nome Jesus mas é o que está ocorrendo então Mamon passou a ser e a ocupar o lugar de Deus nessas vidas e eles nem percebem estão vivendo o engano estão enganando e sendo enganados mas não vão subir no arrebatamento não vão levar surpresa muito grande e aí todos saberão por quê porque tudo que está escondido um dia será revelado os irmãos não se esqueçam de que nós estamos à disposição das igrejas você pode nos convidar aí está o nosso endereço eletrônico está aí o nosso telefone que também é o WhatsApp então sente em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja eu não cobro nada não se preocupe e você terá apenas que pagar na saída e volta que eu moro em Imperatriz no Maranhão então você nos convide e nós estaremos aí na sua igreja juntamente com você para que Deus possa tanto dar uma palestra para a igreja para os professores pode ser palestra de escola bíblica dominical pode ser palestra sobre família aí casais idosos jovens pode ser também palestra sobre missões eu fui missionário abri pela graça de Deus oito igrejas podemos falar também sobre evangelismo nós ganhamos toda semana ganhamos almas a última vez que estivemos em São Paulo foram 51 almas no fim de semana e também temos recebido do Espírito Santo o dom de curas então nós oramos e Jesus tem curado muitas pessoas esse último fim de semana que estivemos em São Paulo foram 253 pessoas curadas então nós queremos estar aí com você nós estamos vendo a necessidade que existe das pessoas serem curadas estamos vendo aí nos jornais todo dia falando quantas pessoas quantas pessoas em filas quantos hospitais fechados quanta gente sofrendo enquanto Deus manda alguém não só eu existem vários pelo Brasil afora que Deus capacitou para fazer isso para ajudar as pessoas que estão enfermos estão doentes então nos convide nós estaremos aí com você nós queremos então nos colocar à sua disposição além de você estar levando uma palestra para ajudar os professores ou qualquer departamento ainda estará dando a oportunidade para Jesus curar as pessoas da sua igreja imagine aí uma congregação com 300 pessoas tem aí 200 pessoas com algum tipo de doença estão gastando 40 mil reais por mês no mínimo essas pessoas com remédios e médicos então nos convide nós estaremos aí vamos então a nossa lição nós estamos estudando então agora a segunda parte da nossa lição de número 9 fidelidade firmes na fé então a mesma palavra usada para fé é a mesma palavra usada para fidelidade em muitos lugares na bíblia deveria então a tradução dizer fidelidade mas está escrito lá fé mas não podemos confundir vamos então a segunda parte aí da nossa lição que diz idolatria e heresia um perigo à fidelidade topo 1 o que é a idolatria a idolatria no novo testamento topo 3 o que significa heresia topo 1 o que é a idolatria o vocábulo idolatria no grego é eidolatria se você quiser a tradução correta é idololatria e significa culto destinado à adoração de ídolos a idolatria aparece na relação de obras da carne apresentada por Paulo Gálatas Gálatas 5 ela é proveniente da falta de conhecimento das escrituras e de Deus pois quem conhece a Bíblia sabe que tal prática é condenada pelo Senhor você veja Levíticos 26 primeira epístola de João 5 essa idolatria lá no dicionário Strong diz que a adoração a deuses falsos é idolatria de festas sacrificiais formais celebradas para honrar falsos deuses e com sentido de cobiça como a adoração na mão William Bertley ele diz pela natureza das coisas a adoração aos ídolos parece difícil de ser entendida pelo homem moderno é difícil compreender como qualquer homem poderia considerar com reverência um pedaço de madeira pedra ou metal por mais bela que seja a forma em que é esculpido e por mais dispendiosa que seja sua ornamentação torna-se ainda mais difícil entender quando nos lembramos que muitos ídolos antigos eram tudo menos belos por exemplo a imagem de Artemis ou de Ana do famoso templo em Éfeso era uma figura negra achatada desajeitada coberta de muitos seios totalmente destituída de beleza o fato que no início ninguém adorava o ídolo os romanos por exemplo eles passavam a adorar tantos deuses mas o imperador passou a representar o poder desses deuses então o imperador começou a ser adorado como um deus então olha só que os grandes líderes das nações naquela época como por exemplo Nabucodonosor então eles queriam que eles fossem adorados como deuses e a idolatria não era apenas então a uma imagem mas também a uma pessoa e essas imagens eram feitas para representar essas pessoas e a função da imagem é exatamente para fazer com que a pessoa ao estar diante da imagem ela respeite aquela pessoa ou aquele deus a que ela se refere mas quando a pessoa está longe daquela imagem então ela pode viver da maneira que quiser pode usurpar daquelas leis daquele deus então ela pode viver da maneira que quiser ela está longe daquela imagem e é interessante porque diante da imagem a imagem não enxerga tem olho mas não enxerga tem ouvido mas não ouve tem mão mas não abençoa tem perna mas não manda mas representa aquele deus representa aquela pessoa que ele serve então diante dessa imagem a pessoa fica santa longe da imagem vira um demônio os israelitas embora tivessem visto de perto a glória e o livramento de deus por diversas vezes se deixaram levar para a idolatria ainda na travessia do deserto quando Moisés estava no monte Simai para encontrar-se com o senhor o povo fez um bezerro de ouro adorou está lá em Êxodo 32 João 18 então olha lá o povo diz faze-nos Deus então o povo pediu a Arão para fazer para eles um Deus que os pudesse conduzir eles não queriam na verdade adorar aquela imagem eles queriam que aquela imagem representasse o Deus que eles sabiam que existia olha só então foi feito um bezerro ali de ouro e passou a representar Deus para eles e olha só como é que essa idolatria faz com as pessoas eles tiraram as roupas começaram a dançar tirar a roupa ali começou a ter sexo existia ali prostituição ali aquela hora o original lá ensina para nós que é assim que aconteceu aquilo ali então a idolatria afasta totalmente as pessoas de Deus e exatamente a lei que Deus estava mandando lá tinha exatamente dizendo olha não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que existe de cima do céu nem debaixo da terra olha aí e Deus previne eu sou Deus que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem então a idolatria pode levar toda uma família e todos os seus descendentes a maldição então a idolatria é terrível e Deus já no primeiro mandamento ele fala amarás o teu Deus sobre todas as coisas e aí na segunda coisa que ele vai falar ele já fala sobre as imagens ele já fala sobre os deuses sobre a idolatria sobre a representação de Deus através de animais através de imagens esculturas então ele fala da idolatria já condenando essa coisa terrível que afasta o homem de Deus já no período monárquico depois da morte de Salomão e a divisão do reino todos os reis do reino do norte fizeram o que era mal os olhos do Senhor levando o povo à adoração de ídolos 1º de reis 16 25 30 22 52 54 2º de reis 3 3 Jerogon fundou o sistema religioso e doutra mandando fazer dois desenhos de ouro institucionalizando a idolatria em Israel 1º de reis 12 26 a 33 então quem começou realmente a idolatria no reinado de Israel foi exatamente o Salomão devido às suas muitas esposas que o fizeram adorar os seus muitos deuses e daí pra frente começou a ter uma idolatria terrível quando as tribos se dividiram ficaram as duas tribos do sul e as outras dez tribos do norte essas dez tribos do norte viveram todo o tempo em idolatria se corromperam totalmente o tempo de Acabe e Isabel você pode ver os dois aí adorando a imagem e esses outros que governaram também estavam comprometidos com a idolatria Israel pagou um alto preço por isso e Deus tentou de todas as maneiras mandou os profetas falarem condenarem também também o reino do sul entrou na idolatria Deus condenou avisou fez de tudo mas eles não se arrependeram não mudaram até que todos foram levados cativos todos foram deportados a idolatria no novo testamento na Roma antiga adorar os imperadores era uma forma de lealdade e devoção por isso os primeiros cristãos foram severamente perseguidos mortos pois eles não aceitavam que o homem ocupasse o lugar de Deus além dos imperadores os romanos e também os gregos tinham uma variedade muito grande de ídolos na cidade de listra Paulo foi confundido com o Deus Mercúrio e Barnabé com o Deus Júpiter atos 14 11 a 13 passando por Atenas Paulo encontra um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido atos 17 23 contudo tanto no antigo testamento quanto no novo a idolatria é condenada veja eles do 20 versículo 3 Levíticos 26 1 Colossenses 3 5 Apocalipse 22 15 não podemos jamais esquecer que tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em nosso coração é idolatria qualquer pessoa ou objeto a que nos dedicamos com extremada atenção e que não podemos viver sem os quais podem se tornar um ídolo a idolatria é a quebra da nossa fidelidade ao verdadeiro Deus a idolatria ela está presente em toda parte em todas as épocas no antigo testamento por exemplo essa adolação a Maria que existe hoje já existia uma adolação a uma deusa do céu lá em Jeremias você pode ver isso no estudo que nós fizemos sobre Maria e a idolatria que nós estudamos já sobre isso nós falamos sobre isso o princípio de adoração a uma mulher no céu como a deusa já existia no antigo testamento antes de Maria nascer antes de Maria existir já existia esse princípio que é o princípio o que? feminista as mulheres queriam ter uma representante no céu uma representante que fizesse o que? atendesse os seus pedidos que ela pudesse mandar em Deus olha só então elas colocaram lá uma deusa rainha do céu ofereciam bolos ofereciam as coisas a essa rainha do céu quando vem então Jesus nascer através de uma mulher na terra então o que que eles fizeram? eles apenas juntaram essa idolatria a rainha do céu que existia no antigo testamento botaram a Maria no lugar deu certinho pra eles então continuaram a idolatria a uma rainha no céu no caso agora Maria que deu a luz Jesus aí pra eles defenderem isso eles tem que enrentar o pior de coisa não existe na Bíblia lugar nenhum dizendo que Maria ressuscitou não existe lugar na Bíblia nenhum dizendo que Maria pregar o evangelho que fazer algum milagre não existe nada mas eles vão dar um jeitinho de fazer as pessoas continuarem nessa idolatria então tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida pode ser considerado uma idolatria nós estamos tornando aquela coisa ou aquela pessoa um ídolo pra nós pode ser um filho como no caso de Abraão pode ser um celular o celular não nos deixa ler a Bíblia não nos deixa estudar a palavra de Deus não nos deixa orar o celular nos afasta de Deus você não consegue viver sem seu celular olha só então essa coisa ocupou o seu coração então se tornou um ídolo na sua vida você não consegue fazer nada sem pensar em ganhar dinheiro você vai fazer um favor pra alguém você está pensando já em receber um retorno financeiro qualquer coisa que você vai fazer você está esperando ganhar um dinheiro naquilo você às vezes não dorme de noite pensando em dinheiro olha só pode ser que o dinheiro passou a ocupar um espaço no seu coração que está mais importante que é Deus isso é idolatria idolatria chamada idolatria amamon você está pegando o dinheiro que é para empregar para ganhar almas você está pegando pra você guardando olha aí o dinheiro passou a ser mais importante pra você do que ganhar nas almas então você está adotando um Deus na sua vida que está sendo mais importante que é o Deus verdadeiro então isso é idolatria o que significa heresia no grego esta palavra é a heresis significa preferência escolha segundo o dicionário teológico da CPAD podemos definir heresia como uma rejeição voluntária de um ou mais artigos da fé então olha heresia lá no dicionário strong esta palavra aí a heresis que se lê pereces é o ato de pegar capturar por exemplo atacando a cidade é escolha aquele que é escolhido um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios aceitam o partido por exemplo o partido dos saduceus o partido dos fariseus o partido dos cristãos são dissensões originadas da diversidade de opiniões e objetivos segundo William Berkeley olha aí a palavra em português heresia é para todos os fins práticos uma transliteração da palavra grega hereses em nossa língua heresia é uma palavra com um significado distintivamente mal denota uma crença contrária a ortodoxia e a sã doutrina na bíblia de estudo pentecostal você encontra lá grupos divididos dentro da congregação formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja em 2 Pedro 2 1 diz entre vós haverá também falsos mestres o Espírito Santo adverte repetidas vezes nas escrituras que surgiram muitos falsos mestres dentro das igrejas as advertências a respeito de mestres e líderes introduzindo heresias no meio do povo de Deus foram feitas antes por Jesus e o Espírito Santo continuou advertindo através de Paulo e vamos ver aí através de Pedro através de João através de Judas e das cartas de Cristo as sete igrejas olha aí algumas características desses falsos mestres eles se regalam nas suas próprias mistificações tendo olhos cheios de adultério tendo coração exercitado na valereza seguindo pelo caminho de Balaão fonte sem água prometendo liberdade aos outros mas eles são escasos da corrupção então precisamos ter cuidado pois atualmente muitos estão se utilizando de argumentos falsos para enganar e macular a igreja do Senhor precisamos de homens como Paulo que não usavam de engano nem fraudulência segundo Testamento 2.3 contudo também precisamos investir mais no ensino sistemático das escrituras sagradas pois as heresias só podem ser rechaçadas pelo conhecimento bíblico Marcos 12.24 estamos vivendo tempos difíceis nos quais muitas igrejas já não conservam mais essa doutrina sendo os crentes enganados por filosofias humanas e ensinos de demônios contrários à palavra de Deus então o evangelho está sendo trocado por música pode ter certeza disso 70% dos cultos hoje é só música os cultos que precisavam das pessoas aprenderem a palavra de Deus palavra pura sem mistura sem enganos sem visar ganhar dinheiro das pessoas os cultos não tem mais tempo para a Bíblia infelizmente essa é a verdade você pode fazer as contas marque no seu relógio 70% dos cultos só música e o povo sai da igreja sem ter meditado numa boa palavra de Deus sem ter aprendido sem ter meditado ali analisado a situação que está vivendo como está diante de Deus o que precisa fazer é uma coisa lamentável isso quando coloca alguém para pregar ele vai pregar alguma coisa que vai satisfazer as pessoas que vai dar uma mensagem de autoajuda e não adianta porque se a pessoa não deixar o pecado não vai adiantar nada para a vida dele pode até adiantar o lado material mas o espiritual que é o principal não vai adiantar nós temos que saber que tudo depende do lado espiritual não tem jeito da pessoa ser feliz sem estar feliz com Deus sem estar em comunhão com Deus pode ficar rico pode fazer tudo mas não vai ser feliz se não tiver Deus então nós temos que mudar isso os cultos tem que ter a palavra pregação legítima da palavra de Deus uma palavra que vai falar de arrependimento de pecados uma palavra que vai de encontro a situação pecaminosa que as pessoas estão vivendo uma palavra que vai mudar a vida das pessoas para melhor vai fazer se arrependerem mesmo nós precisamos disso e o culto tem que ter a presença de Deus todo culto tem que ter alguma coisa que a pessoa possa chegar em casa e dizer Deus estava lá na igreja eu vi Deus alguém foi curado alguém foi batizado alguém foi liberto tem que ter alguma coisa que prove que realmente Deus está conosco esta é uma igreja legítima esse é um evangelho legítimo parte 3 sejamos fiéis até o fim top 1 olhando para o passado top 2 a fé que nos ajuda a permanecer fiéis top 3 seja fiel top 1 então olhando para o passado para se conquistar um bom futuro é imprescindível ter estabelecido as excessas sólidas no passado por isso o escritor os hebreus pede que os crentes deem uma olhadinha no passado o propósito era que eles não se esquecessem das bênçãos que já haviam recebido da parte de Deus e dos muitos combates e aflições quais enfrentaram e saíram vitoriosos hebreus 10 32 o Senhor também cuidaria dos seus servos dando-lhes novamente força e vigor para permanecer fiéis até o fim a fé que recebemos como fruto do Espírito nos ajuda a continuar firmes e fiéis a Cristo diante das circunstâncias contrárias então veja que nós temos que olhar um pouco para o passado e olharmos quantas vezes Deus já nos ajudou quanto Ele já fez por nós quantas vezes nos livrou do mal quantas vezes nos curou quantas vezes estava conosco nos livrou de um acidente imagine olha direitinho quem era você antes de ser crente quem é você hoje onde você estaria se você continuasse naquela vida passada então é bom dar uma olhada para o passado e ver e agradecer sempre a Deus e ficar firme a fé que nos ajuda permanecemos fiéis já fomos justificados perante Deus pela nossa fé em Jesus Romanos 3 21 e 22 esta é a chamada fé salvívica que vem pelo ouvir a palavra de Deus Romanos 10 e 17 mas à medida que buscamos ter maior comunhão com Deus desenvolvemos a fé como fruto do Espírito essa fé cresce em nós com o tempo e nos livra da idolatria das heresias e da apostasia 2 Coríntios 10 e 15 2 Féu de César 1 e 3 a nossa confiança em Deus nos ajuda a permanecer fiéis em tudo até o dia que iremos nos encontrar com o Senhor Apocalipse 2 e 10 então veja bem que nós para aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador Deus nos deu então a fé a fé é um dom de Deus para nós sermos salvos se Deus não entrasse com essa fé nós não poderíamos ser salvos então depois de salvos nossa vida continua e nós precisamos agora da ajuda do Espírito Santo sempre para manter essa fé e devemos sempre pedir mais fé a Deus os discípulos diziam aumenta-nos a fé é importante isso pedir mais fé pedir ajuda de Deus para nós termos mais fé e à medida e a medida que nós nos entregamos ao Espírito Santo ele vai desenvolvendo em nós essa fé aumentando essa fé que é exatamente essa qualidade do fruto do Espírito Santo que é fé ou fidelidade então quanto mais fé em Deus quanto mais fidelidade nós tivermos né nós vamos ser mais íntimos de Deus e vamos ser capazes de combater as heresias de combater a idolatria nós não vamos colocar nada como mais importante que é Deus nós não vamos acreditar em nenhuma coisa que contraia a palavra de Deus não vamos seguir nada dessas doutrinas erradas tópico 3 seja fiel o Deus fiel e imutável a quem adoramos deseja nos ajudar a permanecer fiéis em toda a nossa maneira de viver neste mundo telegroso mau e que jaz o maligno 1 João 5,19 se quisermos permanecer fiéis não podemos descuidar da nossa comunhão com o Senhor precisamos buscá-lo enquanto é tempo enquanto podemos achá-lo Isaías 55,6 Noé durante um bom tempo anunciou que o dilúvio viria mas aquela geração não deu crédito à pregação do céu do Senhor o dia do juízo chegou e somente ele e sua família foram salvos da fuga das águas mesmo vivendo em uma sociedade corrompida pelo pecado Noé permaneceu fiel ao Senhor e cumpriu a sua missão com zelo e temou até o fim dos seus dias também que aí é dado o exemplo de Noé que pregou cem anos ali construindo aquela arca e as pessoas vendo aquilo ali acertam lá perguntavam por que que ele estava construindo a arca e ele dizia por isso que ele é chamado pregoeiro da justiça porque é pregado então ele dizia Deus disse que vai destruir a terra que vai vir um dilúvio e eu estou construindo a arca porque eu e minha família vamos entrar na arca vamos escapar desse dilúvio que virá mas eles não acreditaram imagina não era tanta gente no mundo assim não era pouca gente todos que existiam naquela época pode ter certeza eles foram lá aquela notícia correu pelo mundo inteiro naquela época todos foram lá ver tem um maluco que construiu uma arca ali grande e eles ouviram a pregação do Noé então deixaram de ser salvos porque não acreditaram não temeram a Deus mas eu tenho certeza que quando Deus fechou a porta da arca e a chuva começou as pessoas ainda se recusaram a acreditar quando a arca começou a subir a água começou a subir as pessoas começaram a subir para os lugares mais altos mas ainda não acreditavam os mais velhos começaram a se afogar caiu o desespero eu creio que muitos ainda acreditaram no final nadaram até a arca mas talvez gritaram Noé abre e lá trinta Noé só pôde dizer olha a arca que a porta quem fechou foi Deus só ele pode abrir e agora é tarde tarde demais assim também Jesus disse nós temos nosso coração temos a porta de entrada e a chave é nós que temos Jesus bate a porta e diz deixa eu entrar e você treca seu coração para Deus mas um dia talvez você queira bater na porta e dizer Senhor deixa eu entrar mas ele vai dizer para você o trinco aqui dentro agora é para o lado de dentro do céu e só eu posso abrir e ele vai dizer eu não te conheço apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade então hoje o trinco é você que pode abrir mas vai haver um dia que o trinco quem pode abrir é só Jesus não fecha a porta para você mesmo abra a porta do seu coração para Deus deixa Deus entrar aí e salvar você não se descude da intimidade com Deus da amizade com Deus trate Jesus como seu irmão mais velho trate o Espírito Santo como seu melhor amigo converse com ele trate a Deus como seu pai mude de vida aproxime-se mais de Deus a conclusão aí diz que Deus nos ajude a permanecer fiéis até o fim Apocalipse 2.10 a infidelidade ao Senhor tem feito com que alguns ensinem heresias levando muitos a apostatar e dar fé a fidelidade como fruto do Espírito nos ajuda a não abrir mão de nossas convicções cristãs que em nossa caminhada de fé possamos dizer como o apóstolo Paulo combati o bom combate acabei a carreira acabei a carreira guardei a fé 2 Timóteo 4.7 sabe que Apocalipse fala das sete igrejas que representavam todas as igrejas todas as épocas e Jesus mandou cartas para os líderes dessas igrejas para serem lidas para o povo e a advertência era sempre as heresias sabe quantas daquelas igrejas das sete que foram citadas em Apocalipse ainda estão abertas? Nenhuma Todas se acabaram todas fechavam O país é 99% islâmico Veja só O que aconteceu com aquelas igrejas Paulo que abriu estava lá Paulo, Barnabete Móteo, Tito o apóstolo João dirigiu a igreja de Éfeso Como é que uma igreja aberta por esses homens pode fechar porque não atentaram para as heresias Então tome cuidado Vamos orar agora Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador é a sua grande oportunidade Se você deseja se voltar para Deus mais agora começar uma vida nova com Deus desejando mais intimidade e comunhão com o Espírito Santo Olhe agora juntamente com o livro Vamos orar Pai querido em nome de Jesus abençoa as suas vidas que se chegam a Ti agora Ajuda-nos ao Senhor através do Espírito Santo convencendo-nos do pecado da justiça e do juízo Tenho misericórdia enfermos os doentes toca neles agora Senhor faz milagres na vida deles em nome de Jesus Nós te agradecemos agora Senhor em nome de Jesus Amém Glória a Deus humm